Os matemáticos decidiram o seguinte, toda vez que eu tenho um número, se ele não tem nada em cima, é porque aqui em cima é 1, você vai entender o que significa esse 1 aqui. Esse 1 significa quantas vezes eu estou multiplicando este número, então quantas vezes eu estou multiplicando 2, está só o 2, então ele tem um 1 aqui em cima, é obrigatório? Não, é opcional, opcional. Tá, professor, o que é esse 1, o que é aquele 2? O 2 a gente chama de base e o 1 a gente chama de expoente, certo? Então, se eu tenho aqui 2 vezes 2, vezes 2, vamos lá, quantas vezes eu estou multiplicando o número 2? Quantas vezes eu estou multiplicando o número 2? 3 vezes, portanto, isso aqui é igual 2 elevado à terceira, porque eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 3 vezes. E aí os matemáticos falam, poxa, eu estou multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes. Se eu colocar 1 aqui, 1, 1, 1, esse 3 vai dar exatamente 1, mais 1, mais 1. Concorda ou não concorda? Esse 3 deu exatamente eu somar cada um daqueles expoentes. Essa é a primeira propriedade que tem na potenciação e essa é meio que forçada, né? Ela é meio que forçada, o cara concluiu isso. Ele concluiu o seguinte, que toda vez que eu tenho uma multiplicação de uma potência por outra de mesma base, olha lá, e azul eu chamo de base, esse cara que tem azul, o que está em vermelho é o meu expoente, certo? Eu estou multiplicando dois números, iguais, iguais de base, a base é a mesma, é 2 e 2, dois números. De expoente, um eu vou chamar de A e o outro eu chamo de B. Qual vai ser o resultado disso? Mantenho a base e somo os expoentes. Basicamente é o seguinte, multiplicação de potências de mesma base. Aqui não é a mesma base, não é tudo 2? Eu mantenho a base e somos expoentes. Aqui não é a mesma coisa? Aqui eu estou generalizando, aqui eu estou criando uma fórmula para você. Que fórmula é essa? Estou fazendo uma multiplicação de duas potências que tem a mesma base. Que base é essa? X. O que significa esse X, professor? Significa que poderia ser 2 e 2 aqui. Significa que poderia ser 3 e 3. Significa que poderia ser 5 e 5. Significa que poderia ser qualquer coisa, desde que esse fosse igual a este. Eu vou manter a base e somar o expoente. Certo? Essa é a primeira propriedade de potenciação.